Eu vou usar de quiabo Eu vou usar esses três quiabos aqui E vocês vão precisar de um recipiente E vocês vão cortar o quiabo em cubinhos E vocês vão cortar o aqui Bom, depois passou uma hora Ele já tá com bastante babinha Tá vendo que é a babinha do quiabo Agora a gente vai coar o quiabo E vai deixar só a babinha Bom, depois de coar Tá vendo? Fica assim essa babinha Deixa eu chegar mais perto Essa babinha aqui do quiabo A gente vai fazer o que? A gente vai pegar a máscara de cabelo Tá? Eu vou usar essa daqui da Novex Você pode usar a que você tiver na sua casa Você vai botar a máscara aqui dentro Aí a quantidade que você quiser Eu vou botar uma quantidade maior Porque vai usar eu e minha mãe Tá? E também tem muita água da babinha do quiabo Tá? Aí você mistura Você vai botar também aqui Umas três colheres de açúcar O açúcar Ele deixa o cabelo bem brilhoso E você bota também um pouquinho disso aqui De glicerina Que ela é ótima E o cabelo também Você bota um pouquinho Pronto E é só Agora você vai mexer Mexer Mexer, 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 mexer Gente, eu passei a minha máscara Que eu fiz pra esse potinho aqui Que é um potinho de creme Que eu tinha Que eu guardei Que era pra fazer isso mesmo Tá? Aí eu balancei bem Porque com a colher Não tava dando muito certo não Vamos ver como é que ficou Ó, tá vendo? Agora sim Ficou assim, gente Isso deixa o cabelo maravilhoso Deixa eu dar uma focada aqui Tá? Agora eu vou usar Eu vou lavar o cabelo normal com shampoo Vou usar ele E eu volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou Tá bom? Então, pessoal Eu vim mostrar pra vocês O resultado final Da hidratação Eu deixei ela 3 minutinhos E é suficiente Pra ela fazer efeito Olha só Não sei se vocês vão conseguir ver O brilho Que o cabelo ficou E a maciez Que o cabelo fica também Aquela quantidade Eu fiz Ela dá Dá pra umas 3 vezes Isso porque eu tenho Um cabelo desse tamanho Dá pra umas 3 vezes Também minha mãe vai usar Então dá pra usar Essa aí mais uma vez Minha mãe usando Dá pra usar duas vezes E é isso, pessoal O cabelo fica maravilhoso Você pode fazer essa hidratação Uma vez por semana Ou de 15 em 15 dias É você que sabe E tipo Muito boa mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo O vídeo é bem curtinho É só um vídeo de dica E é isso, pessoal Um beijo Até o próximo vídeo Tchau E aí Tchau 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 Obrigado.